Bom dia, bom dia a todos e todas, bem-vindos ao segundo Seminário Internacional de Segurança Alimentar e Nutricional de Belo Horizonte, Sistemas Alimentares, Agroecologia e Cidades Sustentáveis. Painel 2, Agroecologia, Segurança Alimentar e Nutricional e Regiões Metropolitanas Sustentáveis. De início, eu gostaria de informar que a tradução em inglês será feita somente na plataforma Zoom e na página do YouTube vocês terão a tradução, vocês terão a fala em português. Foi encaminhado por e-mail essas duas opções, então você pode optar por uma ou pela outra. Certo? Bom dia a todos. Aproveito para cumprimentar as nossas intérpretes que estarão participando aqui em Libras, os intérpretes de Libras, que é a Rafaela Rezende e a Helda Braga. A gente cumprimenta a comunidade surda e a todos aqueles que nos assistem. Muito bem, senhoras e senhores, bom dia. Importante avisar sobre, já falei na tradução, somente em português. O meu nome é Camilo Leres, eu sou ator e trabalho com o Grupo de Teatro de Mobilização Social, vinculado à Prefeitura de Belo Horizonte, atendendo ao conteúdo das políticas públicas da Ismazar. A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, dá segmento às atividades do 2º Seminário Internacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Alinhado aos objetivos da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, a estratégia iniciada no âmbito municipal em 2017, chega em 2021 na sua segunda edição internacional. Este ano, temos como tema central, Sistemas Alimentares, Agroecologia e Cidades Sustentáveis. Realizado em parceria com várias instituições, dentre elas o Eclém, Governos Locais pela Sustentabilidade, o Fórum de Pesquisadores e Pesquisadoras em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, diversos setores de políticas públicas do município de Belo Horizonte, como cultura, planejamento urbano, saúde, meio ambiente, desenvolvimento econômico e a empresa municipal de turismo, a Belo Tour. Conta ainda com o apoio da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, e do Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, ONU Habitat. Gostaríamos de fazer uma saudação a todos. No decorrer da apresentação, a gente volta aqui. Destacamos e agradecemos a presença da Subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional de Belo Horizonte, a senhora Darklane Dias. Então, muito bem-vindos, bem-vindas, um ótimo dia, que a gente tenha um bom trabalho nesse segundo dia de trabalho, né? Podemos passar para a composição da mesa. Para compor a mesa, convidamos. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação pela Linha de Pesquisa, Planejamento e Projeto Urbano e Regional da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, a senhora Natália Lemos. O chefe do Secretariado do Pacto de Milão sobre Políticas de Alimentação Urbana, senhor Filipe Gavazeni. O representante da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, no Brasil, o senhor Rafael Zafala. Associação Brasileira, representando a Associação Brasileira de Agroecologia, a senhora Vivian Delfino Mota. Para mediar o debate, convidamos a senhora Daniela Adil. Daniela, a palavra está aqui por você. Olá, bom dia a todas, a todos, todes. Como disse Camilo, eu sou a Daniela, eu sou uma mulher branca, estou com o meu cabelo preto, preso para cima, com uma blusa estampada, brincos, óculos e uma parede de fundo branca. Estou muito animada para essa nossa manhã de quarta-feira, o segundo dia do Seminário Internacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E gostaria de parabenizar a Subsecretaria de Segurança Alimentar pela realização desse evento, que desde 2017 tem fomentado e consolidado esse importante espaço de diálogo com a cidade de Belo Horizonte, e com outras cidades também, um espaço de formação sobre questões tão relevantes para a nossa vida cotidiana, para avançar e fortalecer a organização social, para formulação de políticas públicas e para construção de conhecimento em geral sobre esse tema que afeta as nossas vidas cotidianamente, que é a alimentação. Tive a honra de integrar a equipe da Suzana durante quase quatro anos, uma equipe muito competente, muito qualificada, comprometida com o trabalho, e observo, sou testemunha de como a cada ano esse seminário tem ampliado e aprofundado debates e alcançado cada vez mais setores da sociedade, cidadãos, cidadãos, mobilizado, parcerias locais, internacionais e nacionais para a gente avançar na superação das desigualdades sociais, da fome, das condições de insegurança alimentar e também pensar como é que a gente pode melhorar a nossa vida nas cidades. Queria, então, agradecer muitíssimo o convite para participar como mediadora nesse painel, agora como integrante do Grupo de Estudos em Agricultura Urbana, o Grupo AWE, da UFMG. Desde ontem, quem acompanhou, eu tive a alegria de poder participar de toda a programação de ontem, a gente acompanhou conferências, painéis, aulas, sessões temáticas, registros, relatos de experiências e pesquisas que nos provocam a pensar como os sistemas alimentares estão organizados, quais são as conexões, as falas ontem, tantos depoimentos exploraram essas falas sobre essas conexões sobre o alimento, o ato de alimentar com a vida urbana, com as especificidades da vida nas cidades e com outras questões também, as questões ambientais, econômicas, sociais e culturais. E foram falas que alimentam a nossa indignação, porque a gente precisa se indignar de forma alguma aceitar as injustiças, as perversidades, os saques que a gente está atravessando no Brasil hoje, entender as relações, o poder das corporações, de como que esse sistema está organizado, mas também, felizmente, de poder renovar nossas esperanças, de conhecer experiências que estão mostrando que é possível fazer diferente, enfrentar com muita luta, são muitos trajetórios que apontam caminhos e conquistas já alcançadas. Lembrando que a programação chega de tarde, que amanhã tem a feira, e aí, seguindo, então, com a programação agora do painel, que tem como tema agroecologia, segurança alimentar e nutricional e regiões metropolitanas sustentáveis, nós vamos contar com a participação de quatro pessoas convidadas, como já foi anunciado pelo Camilo. Não vou fazer a apresentação de cada uma delas, eu acho mais interessante que elas tragam os elementos da sua trajetória, que articule, que combine melhor com o que elas vão dizer. São quatro pessoas que vão trazer perspectivas diversas para esses temas, perspectivas internacionais, políticas, conceituais, sobre a relação entre a agroecologia, a segurança alimentar, o direito humano, a alimentação adequada, especialmente nesse contexto urbano, metropolitano. Serão falas de 15 a 20 minutos. Por favor, vocês vão anotando as questões, interagindo no chat, e a gente vai abrir para essas interações após a conclusão das quatro falas. A gente também estimula as pessoas convidadas que estão no painel, a colaboração, a interação entre elas. E aí é isso, a gente vai fazer bloco de perguntas e vamos encaminhar para as pessoas convidadas. A gente combinou aqui, uns minutinhos atrás, a ordem. Vamos começar pelo Rafael, que vai trazer, e Filipe, que vão trazer uma perspectiva mais internacional, e depois Natália e Vivian para fechar. Então, passando a palavra, seja muito bem-vindo. Filipe, que é o chefe do secretariado do Pacto de Milão sobre Políticas de Alimentação Urbana, seja muito bem-vindo. Filipe, que é o que é? Filipe, que é isso? Filipe, que é isso? Filipe, que é isso, Filipe? I'm Filippo Gavazzini, head of the Milan Urban Food Policy Pact Secretariat within the mayor's office of Milan. I'm a white man and I'm wearing a white shirt with a black coat. So, let me start sharing the presentation and saying also thank to all of you for the organization of these important moments of debate. Please just tell me when you see it. It's okay. Okay, great. So, I would like to present you briefly what the Pact is today and its membership, also focusing on the situation now, let's say, in Latin America, and also telling you something about the global forum of the Milan Urban Food Policy Pact that just concluded last week. So, I needed to recover for that great effort. And lastly, I would like also to mention three examples on the interaction among cities and their, let's say, region for, let's say, providing food security. So, what is the Pact? So, it is a global commitment of mayor that was launched in 2015 at the Expo Milan. The issue was feeding the planet. And it provides a platform of exchange and learn among cities, among mayors and city officers, with 37 recommended actions that are clustered in six categories that you can see it. So, the idea is to give an holistic approach to the food system and then each city, depending on their priorities, depending on their environment, can focus on a specific or more, some specific action on the food system. So, we start from the government, from governance, so, for example, the establishment of a food council or the creation of a food policy division in their cities, or the involvement of the food stakeholder within the city and within the city regions. Then, sustainable diets and nutrition, so, for example, the policies connected to school canteens, that are, is an issue that is built by many city governments, many, many mayors. Social and economic equities, so, all aspects connected to food aid or policies that see food as an entry point to involve, let's say, the fragile part of the population. And then, we have food production, so, the urban and peri-urban agriculture, food supply and distribution, the logistic of food store, for example, markets, or also wholesale markets, and all the aspects connected to prevent food waste. So, the idea is to provide a common platform in, so that cities can, mayors and officers, can speak the same language while interacting one with another. We also have a useful monitoring framework, developed together with FAO and RUAF, so cities can, let's say, assess the achievement of their food policies. And this material is available for our signature cities. Moving ahead, this is a glimpse of what the PACT is. I will then explain this number, but this is, let's say, the general overview of the, after six years of activities, after the launch. We have 270... We have 270... We have 270... Sorry, can you... Can you... Okay, so we have 270 cities, with 20 new cities in 2021. The last one that signed the PACT in South America is the city of Recife, just a couple of weeks ago. And our mayors represent a population of 4 million inhabitants. That is a huge number. I mean, our food policies can have an impact on 4 million inhabitants. We have in our hands a great power to shape our cities, and also shape, let's say, the way in which the cities and citizens approach food. These are the six regions in which the PACT is divided, and you can see also the steering committee members that have been elected by the signatory cities. For this, the steering committee members are 13, and the mayor of Milan is the chair. For South America, we have two cities that are working very closely with us to implement their plan for South America, that are the city of Belo Horizonte and the city of Rosario. All steering committee members have a mandate of two years, and they have developed a very important tool that is the leadership plan of the region that has been shared by Rosario and Belo Horizonte. And in this case, in this case, during the last Global Forum, many South American cities of the PACT attended and provided their comments and suggestions to the plan. And now it's, let's say, it's on us, on Belo Horizonte and Rosario, but also on all the stakeholders, the regional stakeholders and the signatory cities to implement this plan that these two cities proposed to the signatory cities. So here in this map, you can see a picture of the most important moments of debate and exchange among our community. You can see in black the cities that hosted a global forum since 2015, mostly in Europe, so Milan, Montpellier, Valencia, Barcelona one week ago, and Tel Aviv, let's say in the Mediterranean context. And I am very, very happy to tell you that the next hosting city of the Global Forum of the Milan Urban Food Policy Pact will be the city of Rio de Janeiro. For us, it's very important. So it's also a moment to thank the city of Rio de Janeiro to host the next Global Forum in one year. It is very important because we are now able to organize a Global Forum very far from Europe in a very active region of the PACT that is South America. So we are looking forward to seeing you in person in one year in Rio. The other dots in the map, so the yellow one are the cities that hosted a regional forum, while the red one are cities that hosted webinars, a series of webinars, let's say, for the region. Of course, as you can imagine, the Global Forum and the Regional Forum are a fundamental moment. It's like a three-day moment event in which cities, stakeholders, and international organizations can advance together on the common goals of the Milan Pact. These are some pictures of the event that just ended in Barcelona. We are very happy because we had 500 participants, 300 in person and 200 online. We, in this occasion also, we launched the Barcelona Challenge for Food and Climate, that is open to be signed to all the PACT cities. So if you want time, we'll be happy to provide you more information afterwards. And also, it was a moment, an important moment for the regionalization processes because your steering committee representative, as I mentioned before, the Rosario and Belo Horizonte, organized a workshop to share the plan for the region and collect inputs from your site. So, another important tool that we have to learn in the network is the Milan Pasta Awards, that is the way in which we collect the most innovative food policy from our signatory cities. And year by year, we created a living library of food policies submitted by the mayors of these cities. And it constitutes, let's say, the basis to create the exchanges among cities, so cities more advanced in specific issues can share with others that want to learn more about some issues and also, of course, the opposite. So we have collected quite 400 practices that are available for our signatory cities and also 100 videos on the COVID food responses that are available on our YouTube. Let me say also that in March, we will open the new call for the Milan Pact Awards and the awarding ceremony will be in Rio at the next Global Forum. It is very important for all signatory cities to participate in this important moment of exchange, not just for winning the prize, but at the same time to showcase what your city is doing. Of course, of course, there are also special mention and monetary prizes that will be used for transferring the winning knowledge. So if you want to know more about the next call, I will be happy to answer you or we will post everything on our website. Very briefly. Very briefly. This is the city situation on South America, we have 20 signatory cities, and we have organized until now one regional forum in 2019. In Rio and next year, there will be also the global forum. You are a very active region because you submitted the 70 food practices to the Milan Pact Awards, and among them you have also one winner. It is the city of Lima and five special and five special mentions. So. So going to the quite to the to the conclusion. The Milan Pact is working very hard to. To put cities at the forefront of the global food agenda. So the idea is to showcase how important he is to involve cities and mayors in that well in the achievement of years, of course, but in shaping our food system. And just an example, we had as Milan Pact secretary of the owner to organize a plenary session in the United Nations food system for summit. In a. Let's see mechanism. Driven by cities and internet sorry by states and international organization. For us, it was very important to to have a moment in which we can also showcase the role of cities. And the city and the local food system of plenary session was the the only the unique moment in which we have cities. The city of Milan, Bristol, São Paulo, Seoul, Addis Abeba, Copenhagen and Kilimane, plus many other stakeholders to showcase what they were doing in their cities. The achievement, but also the request they asked for towards the state and the international community to achieve together. The same goals, the recording of the session is available in our YouTube channel, if you're if you are curious to 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 have a look at it. So, to go to the conclusion, I would like to mention at least mention three practices that, in a way, we have many more. But we decided to have a representative from Asia, from Europe, and one from the from the Americas. Some policies that create the connection among the city and the surroundings on the cities and the regions. And to guarantee access to healthy and sustainable and sustainable food. So the first one is that would like to mention is the one from Seoul. Seoul is a project that wants to provide sustainable and healthy food an appropriate cost to guarantee public meal in the in the in the public meal facilities. Seoul started from by by the idea of that a competitive food market. So, let's say, a normal way in which cities, for example, buy food to public procurement cannot ensure the meal security and stability. And the adequate stability to guarantee always a certain degree of quality for the public needs. So they decided to create this rural urban co-existence public supply system. They basically connected, since 2017, the public means center in which, for example, school canteen's meals were 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 cooked, connected directly to the district in which food was was produced. So the idea, the idea is that every urban district of Seoul will be connected by the agricultural district of the region of the of 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 Seoul. So they are in the process of, let's say, completing this 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 program. The idea was to connect, let's say, immediately with a direct supply chain. The 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 places in which food healthy food was produced and the the school mean the school meal centers in the different school meal center in in Seoul. Another example is the city of Almere in the Netherlands with the project Flavoland. And sorry, with the with the Flavoland is the region, let's say, of Almere with this Flavocampus project. That also have developed an institution, a research institution to advance also on the the technological part of of agriculture. Yeah, so the 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 idea was from the city of Almere to create this district in the Flavoland. And so the region of the surrounds that surrounds Almere with this, let's say, with this district with a research institution that is also developing technologies to to apply to agriculture. And directly, let's say, the the cities, the problem for them was that it was the issue of ensuring sustainable food to all the the citizens with, let's say, a direct contact with the 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 surrounding creating a link with the producers and 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 consumers that with globalization 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 is 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 enlarging every day. Also, they use, let's say, this this framework, this project for during the COVID emergency. So to guarantee the supply of healthy food directly from the producers to the consumers. So and this also had the 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 result of supporting, let's say, the the farmers, the very urban farmers by buying, let's say, the product for for their their citizens. Finally, finally, the program of Lima is also very interesting is the program that won the award in 2018. And we start we need to start from the consideration that Lima is the second largest city in the world within a desert. So for them and also with the growing expansion of the city, the agricultural land available has been shrinking year by year. So for them was fundamental to establish a strong connection with the metropolitan area of Lima in order to well to guarantee the food supply to the city. And this was the the this 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 is why they created this Lima sustainable program. And it's it is a multi stakeholder platform of the 1550 institutions that are working, let's say, on guaranteeing this continuous food supply. And within for the for the for the for the cities. These are some of the many examples that we have collected through the Milan Pact Awards. And there are many, many others also during the emergency emerge the necessity to sustain the wages of farmers at the same time, providing healthy food for the citizens. And you can see more in our YouTube channel if you if you wish. And let me conclude by saying that the Milan Pact is open to cities that are interested in showcasing and learn from other cities their food policies. And to join the Pact is very easy and we encourage cities with the capital, let's say, of of your province or your of your region to join us and keep work together towards more sustainable urban food system. In the slide, you can see all the information that you need to stay in touch. And let me finish by thank you by thanking the city of Belo Horizonte and the clay and also all the other stakeholders involved for this very important moment of debate. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much, Filippo. Thank you very much, Filippo. Thank you very much for your presentation. I made a suggestion here for the organization to copy, on the YouTube chat, the link to the YouTube, for people to have access to the experiences, to the videos that you mentioned in your presentation. and then it will be registered on YouTube for future consultations. Thank you very much. Let's call now Rafael Zavala, who is the representative of FAO in Brazil. Good morning. Be welcome, Rafael. Thank you, Daniela. Good morning to everyone. I'm Rafael Zavala, the representative of FAO, the Organization of the United Nations for Alimentation and Agriculture here in Brazil. I'm Mexican, I have abundant beard, but little hair. And behind me, I have two borders. The border of the United Nations, because the FAO is one of the United Nations agencies, and also the border of Brazil. Okay. Rafael, let me interrupt you for just a moment, because there are some comments here in the chat that they are not listening. Let's just see if it's a problem localized or if it's a general. I'm listening right. Okay. It's normal. Let's continue. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. I will also say, first, I have to thank you to the Secretary of the Belo Horizonte, the Secretary of the Clean Dias, and all your team, because they are creating this interest and awareness of the importance a importância deste tema dos sistemas alimentares e as cidades. E vou falar precisamente dos desafios. Vou compartilhar minha tela. Vamos falar dos desafios dos sistemas alimentares e da agenda urbana. Podem ver? Está bem? Sim, está ótimo. Bom, então, os temas dos sistemas alimentares, se antes eram importantes, hoje ainda mais. Depois da pandemia, a pandemia gerou mais pobreza, gerou fome, em muitos casos. E temos, na América Latina, 45 milhões mais de pobreza, de pessoas em pobreza e 28 milhões mais em pobreza extrema. Pobreza extrema quer dizer que estamos muito perto da fome e da insegurança alimentar. Em total, são 326 milhões de pessoas em condições de pobreza e pobreza extrema, que é mais ou menos a mitad da população. Eu mandei perguntando lá se eles fariam dessa forma com o fundo. Alguém está falando aí? Ok, bom, então, vamos lá. Primeiro, por que é importante? Por que é importante este tema? Porque os sistemas alimentares são o sistema econômico mais grande do mundo. E é um sistema também que é muito impactante para o meio ambiente e muito impactante também no uso de recursos naturais. Eu somente tenho duas slides em inglês, as demais são em português. E, precisamente, a concentração da população e as grandes cidades. Então, é um tema muito pertinente. E, além disso, desgraciadamente, ou como dizem aqui, infelizmente, mais da mitad da população não pode conseguir ou pagar uma dieta saudável. Uma dieta saudável é cinco vezes mais cara que uma dieta suficiente em calorias. Então, é um luxo, desgraciadamente, e temos que mudar. Temos que transformar essa realidade. Que fique muito claro, este tema chegou para ficar, o tema da alimentação e as cidades. E quero subrayar algo que é muito particular no Brasil. Na maior parte dos países da América Latina, há a predominância de populações vivendo em cidades grandes, com populações entre 1 e 3 milhões de habitantes. E também nas megacidades, tem mais de 3 milhões de pessoas. Por exemplo, eu sou da cidade de México, que são 16 milhões de pessoas. Mas isso não acontece no Brasil. Por aqui, 66% das pessoas vivem em cidades pequenas ou médias. São cerca de 2 mil cidades com populações entre 20 mil e 500 mil habitantes. E apenas 35 municípios com populações entre 500 mil e 1 milhão de habitantes. Nessas 2 mil cidades, é fundamental encontrar o equilíbrio entre o urbano e o rural para evitar a migração do campo para a cidade, o que pode colocar em risco a estabilidade local. Um fator estratégico nessas cidades é a presença de sistemas agroalimentários de circuitos curtos, com baixa pegada de carbono, e enfatizando a inclusão da agricultura familiar e dos processos de agregação de valor. Com isso, o objetivo é gerar empregos dignos, alcançando a estabilidade, o desenvolvimento local e a redução da migração aos núcleos urbanos, que por vezes acaba sendo a opção dos mais jovens. Também é necessário garantir a conectividade e eliminar a exclusão digital, que muitas vezes acontece nas zonas rurais e reduzir o acesso à informação e outras possibilidades de melhoria de vida. O tema é um tema que é prioritário, sobretudo depois da cúpula mundial dos sistemas alimentares, que aconteceu neste ano e finalizou no mês de setembro. Vamos agora com os desafios, os desafios dos sistemas alimentares. Podemos distinguir os desafios de curto prazo e depois os desafios de médio prazo. E podemos dividir três temas. O primeiro é a cadeia de abastecimento alimentar, que é uma mentira, não são cadeias, não são elos, são redes. E essas redes são muito importantes poder mapearlas, tenerlas sobretudo no caso de ter esse objetivo de gerar circuitos curtos. Então, são três temas. O primeiro é a cadeia de abastecimento alimentar, o segundo é o ambiente, entorno alimentar, e terceiro é o hábitos alimentares. Então, rapidamente, os desafios no curto prazo, respeito à cadeia, temos que organizar a compra e venda de alimentos, o fornecimento, o varejo, e a distribuição dos alimentos, e também restabelecer a comercialização dos mercados atacadistas, atacadistas, e também fortalecer as infraestruturas municipais, sobretudo no caso das pequenas e médias cidades, para o armazenamento, refrigeração, bancos de sementes, insumos agrícolas, bancos municipais de alimentos, por exemplo, e também a biosegurança em áreas da produção. respeito aos ambientes alimentares, a palavra-chave é informação. De onde vêm esses alimentos? O tema, por exemplo, da agroecologia, temos que gerar uma cultura de que as pessoas fiquem conscientes de onde provienen esses alimentos, como são produzidos, e priorizar o consumo local, porque a ferramenta, o meio, o consumo local, é o meio para a estabilidade entre o campo, as zonas rurais e as cidades, como comentamos, e também porque é um sistema alimentar com menor pegada de carbono e menor pegada hídrica, na maioria dos casos. temos que trabalhar muito na gestão local para coordenar os sistemas alimentares e, no caso das cidades como Belo Horizonte, um grande exemplo, ter órgãos de governança, como os conselhos municipais de segurança alimentar e que sejam órgãos de organização dos sistemas alimentares. No caso de hábitos alimentares, temos que conscientizar a população sobre a adoção de medidas de segurança dentro da pandemia, mas também campanhas de coordenação para conscientizar nas escolas e também nos centros de alimentação, hotéis, restaurantes, para melhorar os hábitos alimentares e o consumo de alimentos saudáveis e também informando as pessoas de onde vêm esses alimentos, priorizando consumo local, priorizando agricultura sustentável, priorizando produtos orgânicos ou agroecológicos, por supuesto. Esses são rápidamente uns desafios a curto prazo, desafios a médio prazo, tem que ver com infraestrutura, tem que ver com institucionalizar os sistemas alimentares desde o local e também gerar precisamente esse mapeo de redes em que consiste o sistema alimentar, alimentação escolar, todos os compromissos do governo em torno à alimentação, as prisões, os comedores comunitários e outras estratégias. E, por supuesto, gerar programas de produção local agroecológica de alimentos ou a produção orgânica, fortalecendo as associações, as cooperativas e procurando o comércio justo a nível local e regional, garantindo também a estabilidade desses circuitos curtos. No caso dos hábitos alimentares, é preciso gerar precisamente ações para consolidar o consumo local, a recuperação nutricional e também gerar sistemas de extensão para a informação relacionada com a saúde e a segurança alimentar. No caso dos ambientes alimentares, é muito importante dirigir recursos financeiros aos municípios para fortalecer as medidas de biosegurança no setor agrícola e também para fortalecer esses vínculos entre as cooperativas de agricultura familiar local e os centros de consumo, por supuesto. O acesso a crédito é também muito importante para gerar sistemas mais fortalecidos desde a parte institucional, mas também trabalhar em marcos regulatórios como leis e como normas que promovam a alimentação e os circuitos curtos e os alimentares com uma abordagem do território e da região, também promovendo a cultura agroalimentar com identidade territorial. Me quedam dois minutos. Este slide é muito importante porque a gestão a gobernanza depende muito, uma boa gobernanza depende muito de uma adequada gestão municipal nestes temas de articulação de fornecimento a demanda, gestão de informação, por supuesto, a gobernanza, a relação entre governos locais, governos estaduais e governo nacional e também os temas de bioseguridade. Me queda um minutinho somente para reforçar a ideia que Belo Horizonte é um gran exemplo de como se podem fazer bem as coisas, mas também podemos seguir melhorando os sistemas procurando precisão gerar uma adequada rede de distribuição de fornecimento e de conhecimento entre os produtores e também os consumidores. O que podemos fazer? Precisamente implementar ou fortalecer os consejos não necessariamente de os conselhos anteriores de segurança alimentar, mas os consejos que tenham como objetivo a governança dos sistemas alimentares e a promoção de alimentação saudável, apoiar as cocinas comunitárias, os comedores comunitários, o caso de Brasil é ótimo, a semana passada visitei um comedor comunitário em São Sebastião uma experiência fabulosa e também gerar estratégias de compromisso e de parcerias com as cooperativas da agricultura familiar e também apoiar a agricultura urbana dentro da cidade por suposto. Temos muitos exemplos e precisamente no caso de Belo Horizonte a rota de aprendizagem já foi feita, mas podemos fazer melhor. Aqui temos informação, vocês podem disponer desta apresentação, vou encaminhar para a prefeitura, por suposto, mas aqui tem diferentes fontes de informação muito vinculadas com a agenda alimentar urbana, que é um dos temas mais prioritários da FAO. muito obrigado. Muito obrigada, Rafael, pela pontualidade também, você tinha até uns minutinhos a mais. Vamos chamar então agora a Natália, que é doutoranda do programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB, da Universidade de Brasília, e Natália, fique à vontade para estender sua auto-apresentação. Bom, obrigada, Daniela. Bom dia a todos. Eu sou Natália Lemos, como a Daniela falou, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Bom, no momento eu estou usando meu cabelo preso, uma blusa preta, ao fundo tem uma imagem da Serra da Canastra, ao fundo da minha tela. Bom, o que eu vou apresentar para vocês, a gente gostaria de agradecer muito o convite para o evento, para participar do evento e também em razão ao GT Nacional de Soberania Alimentar do BR Cidades, com o qual nós fomos convidados para esse evento. O que eu vou apresentar para vocês é uma parte de um trabalho que a gente está desenvolvendo na universidade em razão de um edital que o Departamento de Extensão, de Pesquisa e Extensão fez para estudar essa questão do Covid na cidade. Então, a gente propôs uma pesquisa que trata das cidades saudáveis, agroecologia e soberania alimentar, ressignificando essas questões a partir do enfrentamento do Covid, nas regiões periurbanas e periféricas de Brasília. Então, eu trago aqui para vocês o tema Cidades Saudáveis, Sem Fome e Agroecológicas. Vocês estão vendo a tela? Sim, Natália. Bom, então, como já foi falado pelo Rafael e pelo Filipe, esse cenário da fome que se agravou com a pandemia, antes de 2018, a gente tinha o programa Fome Zero no Brasil, onde esses índices foram bastante revertidos, então, a gente tinha uma ausência do país no mapa da fome, mas com a questão da pandemia, isso se agravou e aqui eu trago um gráfico só para a gente entender um pouquinho que entre 2017 e 2019, a gente tinha um índice um pouco maior que 2,5 e com a pandemia a gente foi para um índice de quase 10, então, assim, é uma situação bastante complexa para resolver. Lembrando que, como a gente é a universidade, a gente tenta muito trabalhar essa questão da reflexão com a educação, partindo muito de Paulo Freire, com essa educação, onde a gente possibilita a intervenção nesses ciclos para que as pessoas não sejam ignorantes das suas vulnerabilidades, elas entendam e consigam lidar e reverter esses casos. Então, a educação como ferramenta de conhecimento e indignação para que se lute contra essas questões. Aqui a gente traz o Zé de Castro também, que é um grande nome da questão da alimentação no país, onde ele coloca que esse dilema da fome, muitas vezes, ele é um problema político e não somente um fenômeno natural inevitável. Então, partindo disso, a gente estuda, a gente questiona, cidade sem fome ou cidade saudável. A fome, ela está diretamente relacionada com o nível da saúde. Então, primeiro, para a gente entender como que isso rebate na cidade, a gente precisa entender o que isso significa no contexto da saúde. Então, a gente começou a estudar essa temática da cidade saudável e o que a gente tem percebido é que isso está muito ligado com as políticas públicas. Então, quando a gente fala de planejamento urbano, de proposições de projetos de desenho urbano, a gente também tem que correlacionar isso com a saúde pública e com essas políticas. E aqui eu trago, depois eu vou explicar um pouquinho melhor, como que a questão da alimentação está conectada com o território e com a paisagem. Então, aqui, só para falar do GT, do Fórum Nacional das Cidades, que aconteceu recentemente, no último mês, foi aí que surgiu esse GT da soberania alimentar, agora no ano de 2021, partindo de uma solicitação do Marcelo Mazeta, a grande coordenadora do BR Cidades, a Emília Maricata. Então, nós, quanto universidades, através do grupo de pesquisa periférico, Trabalhos Emergentes, estamos integrando esse grupo e discutindo essas temáticas com diversos outros grupos do Brasil inteiro. Então, aqui só para falar um pouquinho do que foi esse evento, a gente teve participação dos movimentos e as organizações de redes de apoio, trazendo essa questão da alimentação e como que isso, quais foram as consequências disso com o cenário pandêmico, a questão dos circuitos curtos alimentares, como que isso tem se incidido nas políticas públicas das cidades, e a questão das práticas agroecológicas no território, ou seja, como que a agroecologia está se manifestando nos territórios urbanos e rurais. o que a gente tem estudado muito nessa pesquisa é essa questão da cidade saudável, da fome, da agroecologia, ou seja, uma relação do território urbano com o território rural nesses processos que constituem esse sistema alimentar, ou seja, essas redes, como o Rafael mencionou. E aí, o que a gente está tentando fazer? A gente está tentando compreender como que esse sistema alimentar está constituído no Distrito Federal, ou seja, no território rural e urbano do DF. E aí, a gente pergunta, a gente questiona que território urbano rural é esse existente no DF? Aqui, só para mostrar também que a gente trabalha muito com a produção do habitat no campo a partir de projetos de extensão da universidade, então, a gente considera muito esse saber componer para poder entender como que são as situações e esses cenários do rural trabalhando muito a questão da adequação sociotécnica e aqui tem dois colegas, dois pesquisadores que trabalham muito com a gente na universidade, o Acácio e a Guta, inclusive eles participaram de cursos na universidade e têm contribuído muito para esse desenvolvimento das pesquisas. Aqui é só para mostrar que hoje em Brasília a gente está estudando muito o caso do setor habitacional Taquari, que é uma área de expansão urbana, a partir dos projetos do governo, mas ele tem um conflito muito instigante porque ele tem a questão da água muito presente, mas o conflito dessa expansão urbana sobre o rural e sobre o urbano. E nós temos trabalhado com eles há mais de dez anos para propor cenários, para questionar o que o governo tem feito e como que isso tem consequências ambientais no território. aqui é só para mostrar o que é esse território rural do setor habitacional Taquari, que a gente chama carinhosamente de Serrinha do Paranoá. E aqui esse cenário urbano, então só para quem não conhece Brasília, aqui está o braço do Lago Norte, aqui a gente tem o plano piloto, então essa área toda seria Serrinha do Paranoá e aqui a gente tem o Lago Paranoá. Atualmente hoje é um manancial de abastecimento hídrico da cidade, da população. E essa região toda é uma área de alta recarga hídrica que se tiver essa expansão urbana, ou seja, esse projeto urbano de habitação vai comprometer esse abastecimento do Lago. Então, partindo para a pesquisa, o que a gente está tentando entender? A gente parte do entendimento do território e as suas relações ecossistêmicas, ambientais, naturais, para entender o lugar onde a gente habita. Mas tudo isso está muito ligado com os modos como a gente habita esse território, ou seja, e quais as relações que a gente impõe, que a gente cria sobre esse território. Então, entendendo desde as questões da fauna, da flora, a questão dos resíduos, a questão das águas, a questão da produção de alimento, o próprio desenho urbano e planejamento urbano, como que isso rebate na gestão do território. E aí, partindo dos objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente começou a questionar como que isso se dá com o objetivo 11, que é a cidade e comunidade saudáveis, a questão da água e a questão da fome. Por que água e fome principalmente? Porque sem água a gente não produz alimento e a gente tem a grande questão da fome. Então, aqui só para entender que a gente parte do ambiente natural, a gente tem a sociedade e a gente chega nas questões econômicas e aí, a partir de tudo isso, a comida aparece como um grande desafio a lidar nessas relações. Então, a partir da nova agenda urbana, a ONU coloca aí essa questão de sistemas alimentares e para entender o que é isso, são esses sistemas, essas redes de produção de alimento com todos os seus agentes e atores envolvidos, mas entendendo como que esse sistema se dá, se interconecta com outros subsistemas, para que a gente consiga ter uma adaptação contínua, uma reestruturação e uma renovação dessas relações ao longo do tempo e dos cenários que isso vai nos enquanto. Ou seja, entender toda a cadeia alimentar, desde a produção até o alimento que nos chega ao prato. Então, nesse projeto de pesquisa a gente lida com quatro sub-temáticas. cidades saudáveis, soberania alimentar, agroecologia e o contínuo rural urbano. E a questão da governança e o direito alimentar também. Aqui é só para mostrar que isso está sendo desenvolvido com quatro projetos de iniciação científica e os resultados que eu vou mostrar para vocês são parte desses projetos. Bom, cidade saudável, o que isso quer dizer? Muito se fala da existência do bem-estar, ou seja, a condição da vida como vida saudável na cidade. Então, o que a gente entende como cidade saudável? O lugar onde a complexidade do sistema alimentar se dá em conjunto com as questões de saúde e bem-estar de toda a comunidade. O lugar onde a coletividade tem participação nas decisões. O lugar onde os indicadores se integram com os outros modos, os modos holísticos de vida, da nutrição, do bem-estar da sociedade e do meio ambiente. Aqui, lembrando que nessa relação com os objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente não pode esquecer da relação entre a energia, ou seja, os nossos recursos que a gente vai precisar, por exemplo, no caso da alimentação, da qualidade da água e como que a energia está envolvida nesses sistemas que lidam com a qualidade da água, a questão dos alimentos, ou seja, a demanda, a oferta, os ativos, a produção e a questão da água, ou seja, sem água a gente não produz alimento. Então, a segurança hídrica e todo o investimento que se faz aí para abastecimento populacional e a questão da produção alimentar. Lembrando que isso tem que estar muito ligado com a forma como a gente desenha a cidade, como a gente desenha os assentamentos humanos. E aí, a gente tem esse ciclo da questão das determinantes da condição da saúde e do bem-estar humano, muito ligado com a questão da habitação. Só que o que a gente percebe é que, dentro de todos esses sub-temas, a alimentação não aparece. A alimentação é um tema que está invisível na questão do planejamento urbano, da questão do planejamento do território, da paisagem e do desenho da cidade. Então, é muitas vezes lembrar que, dentro desses sub-temas, a gente tem uma relação muito linear com a questão da habitabilidade e esses fluxos, a partir das características de densidade habitacional que esses fluxos impõem sobre o território e o uso de recursos. Então, a gente começou a estudar o que seria uma cidade saudável em um momento de pandemia. Então, a gente começou a entender que isso tudo está muito ligado com a questão do patógeno, ou seja, a complexidade do vírus, enfim, daquele, desse fator biológico que nos coloca numa condição de vulnerabilidade. Mas a gente entende que esse espaço nada mais é do que um espaço de situação da saúde, onde a gente tem condições específicas de determinados grupos sociais, que objetivamente, subjetivamente, está construída e articulada para lidar com essa nova configuração do modo de vida. lembrando que isso tem muita relação com os momentos históricos dessas comunidades, desses lugares e as circunstâncias naturais. Então, no caso da soberania alimentar, da agroecologia, da fome, a gente teria que entender o que isso configura como novas maneiras de segurança alimentar e soberania alimentar, mas muito fundamentada na questão do acesso e da disponibilidade de alimentos. Então, aqui só para explicar esse caso pandêmico no DF, a gente tem aqui uma distribuição no território do DF muito desigual, principalmente nessas regiões mais periféricas, essas regiões mais roxos, mais fortes. A questão da própria distribuição da densidade habitacional no território do DF também é uma densidade muito maior nas regiões periféricas. E aí, com a questão do vírus, com a questão da pandemia, o que a gente percebeu? Que os assentamentos rurais, ou seja, os locais rurais onde tinha produção de alimento, eles são locais onde se tem uma densidade populacional média, uma distribuição de renda mais desigual e um risco de covid médio alto. E isso compromete muito os recursos econômicos para a alimentação, que muitas vezes já são escassos, mas que com a situação da pandemia ele se compromete ainda mais e se torna mais insuficiente. E aí, com a relação da produção de alimento, o que a gente percebeu? Que os índices de risco médio alto, ele se dá nas regiões onde a produção está muito voltada para o mercado global, para o agronegócio, e aí a gente tem o território abastecendo muito, que eu vou mostrar um pouco melhor para vocês daqui a pouco, abastecendo o urbano com essa produção agroecológica e aí a gente tem esse tecido urbano recebendo essa alimentação e depois a gente tem um outro tecido urbano que vai continuar com essa produção mais agroecológica. E a gente não pode deixar de considerar a questão das ocupações informais, ou seja, os assentamentos humanos informais que se distribuem massivamente sobre o território do DF, onde as condições de habitabilidade são bastante precárias. Então, a gente na universidade desenvolveu, junto com esse trabalho que eu estou apresentando para vocês, um outro trabalho ligado a essa questão da ocupação informal, mas com a questão da água e o que a gente percebeu? Que essas ocupações informais no DF, principalmente na região de Ceilândia, que é uma região onde tem uma alta quantidade dessas ocupações, elas têm uma proximidade com uma área de produção ecológica, agroecológica, que é Braslândia, mas que essa alimentação, que essa produção, não chega para essas pessoas. Então, a ausência dessas políticas públicas, principalmente de alimentação, e políticas urbanas não integradas. Esse é um desafio a lidar. E aí, partindo da nova agenda urbana, a gente traz essa questão do contínuo rural urbano, ou seja, a existência do urbano e do rural nesse território, nessa paisagem, o que é cada um, mas esses dois espaços, eles estão em continuidade, eles estão ligados, como que eles estão ligados? Então, a gente passa a entender que aqui na nova agenda urbana, ela coloca alguns tópicos, para estimular essa questão de pensar essas relações do rural com o urbano, e que a gente tem alguns links, ou seja, o que são essas questões dos sistemas urbanos, as questões dos sistemas rurais, e como que isso se daria num fluxo rural urbano. Então, dentro dessas relações, a gente desenvolveu uma abordagem de território sensível à água, onde a gente traz o desenho urbano sensível à água, baseado muito na questão da seca do milênio na Austrália, nesse Water Sensitive Urban Design, e a gente traz a questão do urbanismo agrário, ou seja, a relação do urbano com a produção de alimento, estamos desenvolvendo um pouco melhor a abordagem do desenho rural sensível à água, fazendo essa relação de contínuo entre o urbano e o rural, e a questão dos direitos básicos e fundamentais. Lembrando que, muitas vezes, a gente trata do direito à cidade, do direito à moradia, e agora a gente está dando importância para o direito à alimentação. Então, aqui é só para mostrar que, se a gente tem uma demanda hídrica na cidade, e se a gente não cuidar dessa demanda hídrica no rural, a gente não vai ter água. E isso é um cenário que a gente já está vivendo muito no Brasil hoje, em função da ausência de chuvas, mas em Brasília, isso em 2017 foi um cenário muito crítico. Então, lembrando que a gente precisa cuidar da forma como a gente trabalha essa relação hídrica no rural para que isso chegue na cidade. Aqui é só para mostrar o que é esse design rural, ou seja, esse urbanismo agrário, ou seja, é pensar os modos como a gente vai compor o espaço, a relação da casa com o jardim, com a praça, com as ruas, e como que isso está ligado à questão da alimentação. Então, isso é o que eu venho trabalhando na minha tese, todas essas relações, pensando em se planejar e desenhar o território e a paisagem agrária e essas paisagens alimentares no tecido rural, nesse contínuo. Então, aqui só para lembrar que esse design do contínuo rural urbano, ele é um design onde ele também tem muita participação dessas comunidades rurais, para entender qual que é a demanda, qual que é a necessidade desse contínuo com a cidade e como que a gente vai trabalhar isso para que os desafios sejam alcançados superados. Então, só para mostrar o que que esse Brasília, esse Distrito Federal Rural, que é toda essa porção em verde claro aqui, e aqui o que que é o urbano, que é esse amarelo e esse verde mais escuro aqui, são as áreas de proteção ambiental. Então, como que isso se dá aí nesses sistemas alimentares? Brasília hoje passa pela revisão do seu plano de uso e ocupação do território, então a questão rural, ela era uma questão bem visível, pouco enfatizada e para isso eles criaram um novo tema, ruralidades, lidando com isso tanto no território, na paisagem, mas quanto também as estratégias de habitação e regularização fundiária das ocupações informais. Então, aqui eu quero mostrar para vocês que esse é um dado da Codeplan, que é a Companhia de Planejamento do DF de 2015. Então, nessa região a gente tem a porção da produção em grande escala, muito voltada para o agronegócio, aqui a produção da agroecologia, então nessa relação, nesse arco, a gente tem toda a produção agroecológica, a produção da agricultura familiar. Mas quando a gente traz esse dado para fazer um rebatimento e a relação com outros dados de governo, a gente começa a perceber um monte de incompatibilidade, um monte de dado que não se sobrepõe, que não se dialoga. Para a EMATER, que é uma instância que lida com, regional, que lida com as questões do rural, desde a produção, tecnologias e tudo mais, existem 220 comunidades rurais no Distrito Federal, mas isso não está lá naquele outro mapa, ou seja, a gente não entende como que isso está no território da produção de alimentos. E aí tem outra questão também que é a questão da formalidade desse território de produção alimentar. Muitas vezes esse território tem uma condição não legal, não regular do produtor, como também da própria terra, ou seja, quem é o dono da terra. Então a gente tem esse problema no Distrito Federal. E aí o que a gente fez? A gente foi pegar os dados da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação com os dados do INCRA. Por quê? Porque o INCRA é a instância federal que lida com essa questão do rural e a CEDU, que no caso é a Secretaria que lida com a questão municipal, no caso Distrito Federal. A gente percebeu que o INCRA tem um total de 11 aceitamentos, que a CEDU tem nove, ou seja, que a própria definição de um com o outro é diferente, então não tem uma compatibilidade, não tem um diálogo e esses territórios, o dado do INCRA não rebate, não se sobrepõe com o dado da CEDU, ou seja, um desafio para entender como que isso e qual o significado que isso tem no território. Então, nessa pesquisa, o que a gente fez? A gente pegou todos esses assentamentos e todas essas ocupações irregulares e começamos a distribuir nessa caracterização do território rural urbano do Distrito Federal. E o que a gente percebeu? Que a maioria desses assentamentos está de fato nessa área onde a gente tem a produção agroecológica, ou seja, a importância da agroecologia para o sistema alimentar do Distrito Federal, para a rede alimentar do Distrito Federal. E aí a gente rebateu também com o dado da Codeplan para ver como que isso se sobrepõe também na questão das localizações dessas áreas, com as questões das áreas de proteção ambiental. E aí a gente percebe essa dinâmica vetorial da produção, ou seja, o agronegócio, a agroecologia, e de fato o tecido urbano. Aqui é só para a gente exemplificar os avanços da pesquisa, a gente vai sobrepor essas comunidades, essas delimitações de comunidades nesse mapa e também esse mapa do vetor de produção do agronegócio, da agroecologia também com esse mapa que a gente desenvolveu. Então a questão da agroecologia, ou seja, os sistemas naturais de produção de alimentos. Então para a gente isso está muito ligado com a questão da qualidade alimentar. Então a gente busca entender essa agroecologia como um caminho para a reconstrução do sistema alimentar desse território contínuo rural urbano. Entendendo que a agricultura tem uma produção de subsistência, a agroecologia principalmente, a produção agrofamiliar, do agricultor familiar, mas também tem a agroindústria. Então tudo isso cria um mercado global de alimentação. E aí o que a gente questiona, o que sistemas agrícolas pressupõem em termos de condições econômicas, tanto da agricultura e como que eles vão fornecer resultados da qualidade nutricional. Lembrando que muitas vezes a agricultura industrial não tem tanta qualidade alimentar, principalmente para o nosso organismo em situações de vulnerabilidade como a pandemia. Aqui é só para mostrar a questão da produção da agroecologia com o conceito de comida de verdade, ou seja, o resultado mais positivo tanto para o meio ambiente quanto para a nossa segurança alimentar pelo acesso e pela distribuição desse alimento mais um alimento de alta qualidade. A questão da soberania alimentar, como que a gente está entendendo isso na cidade, se isso vem do campo, se isso vem da periferia, ou seja, o que o Rafael falou, entender de onde está vindo esse alimento e como que a gente tem acesso a isso. Então aqui no DF a gente foi pesquisar essa questão das redes de circuitos curtos de abastecimento, as CSAs, e aí a gente está acabando. Desculpa, era só porque a gente te mandou uma mensagem, não sei se você está a tentar o tempo, tranquilo, porque a gente já deu uma passagem. Já estou acabando, vou passar mais rápido. Então a gente percebeu que essas CSAs, elas estão de fato no tecido rural, mas ela só chega no tecido urbano, ou seja, é uma produção agroecológica em regiões periféricas, mas que não chega nessas regiões. Elas abastecem urbano, então a gente precisa criar caminhos para que isso abastece também o rural, ou seja, que isso atenda a rede de maneira mais ampla. Aqui é só para mostrar que também a gente está avançando com esse desenvolvimento, com esse resultado preliminar da pesquisa, e por fim a questão da governança e da governança e o direito alimentar, que é bastante esse nível, quais são os níveis dessas redes, como o Rafael falou. Então, a questão de entender que a gente tem um nível que é muito individual, que é o nível do produtor, o nosso próprio nível das nossas escolhas alimentares, que isso chega num nível muito mais organizacional, ou seja, as agências de governo, as empresas de produção, a agroindústria, e aí isso vai passando por dimensões muito maiores e amplas de questões políticas, até chegar na questão global desse sistema alimentar, dessa segurança, soberania alimentar. Então, aqui é só para, enfim, concluir, a gente tem tentado compreender que essas comunidades, sejam elas urbanas ou rurais, depende tanto do ecossistema rural quanto urbano, porque é eles que vão dar toda a sustentação para além da vida e da esfera política administrativa, que esses fluxos são recíprocos, eles são repetitivos entre as pessoas, os produtos, os serviços econômicos e ambientais, mas são eles que vão definir todas as conexões específicas, locais, que são interdependentes. Então, essa realidade desses arranjos socioespaciais, dessas redes, desse sistema alimentar, eles são criados primeiro na escala local, onde a gente tem que lidar muito com o desafio das identidades socialmente construtivas, distintas, mas que estão entrelaçadas. então aqui são só os sites, quem quiser saber um pouco mais das nossas pesquisas, aqui estão os nossos sites, dos grupos de pesquisas que a gente desenvolve. Muito obrigada e desculpa aí por ter extrapolado um pouco o tempo. tudo certo, Natália. Deixa eu ligar o vídeo aqui que eu me desconectei. Então, a gente vai da sequência e vamos convidar agora a Vivian, lembrando vocês de anotarem as questões, compartilharem aqui no chat, que a gente na sequência vai encaminhar, organizar os blocos de questões, encaminhar, lembrando também que as pessoas convidadas aqui nessa mesa virtual aí podem endereçar questões umas às outras também. Obrigada, Natália, seja bem-vinda, Vivian da ABA, da Associação Brasileira de Agricologia e mais uma série de inserções profissionais que ela mesma você fique à vontade para se apresentar. Obrigada pelo convite, bom dia ainda para todas, todos e todes. Uma alegria estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, parabéns à subsecretaria de Belo Horizonte. Eu sou uma mulher negra, estou com óculos escuros, óculos pretos, tenho cabelo crespo black, estou usando brincos, atrás de mim tem uma parede com vários cartazes coloridos, laranja, azul e uma bonequinha negra representando essa discussão racial. Então, a ABA, Associação Brasileira de Agroecologia é formada por intelectuais, acadêmicos ou não, que pensa a agroecologia como um processo de transformação social. E é essa a proposta que eu venho fazer aqui para vocês, pensar a partir da agroecologia processos de transformação social. E aí, a primeira coisa que eu venho aportar é que a fome, ela é a ponta de um processo de desigualdade que se materializa na fome. A fome não é o processo, ela é a materialização de um projeto de morte. A fome é o caminho para matar pessoas ou para promover a vida e a saúde de outros. Então, a fome, ela é uma estrutura de organização social, ela é a materialização de processos estratégicos de organização social. E aí, o que que eu venho aportar? É que as políticas que a gente tem, principalmente as políticas públicas, as políticas, os processos globais de pensar a questão da fome, os pactos, os ODS, eles são pensados a partir da ponta, a partir da materialização desse processo, mas eles não são pensados a partir da raiz do problema, que é histórico. Qual é a raiz do problema? A gente tem processos de injustiça social histórico na América Latina e no Brasil que começa dentro da nossa colonização. A gente tem que fazer um resgate histórico para pensar como não ter fome. A fome é uma consequência de uma história de desigualdade, de morte, de vida, no nosso caso, aqui registrada a partir de 500 anos, mas que tem uma história anterior. Essa ideia dos grandes pactos, essa ideia dos ODS, ela também nasce a partir de uma centralidade do norte global que enxerga o sul global a partir de um ideal eurocêntrico. Nós temos uma história nascida aqui, nós temos estratégias nascidas aqui que não necessariamente estão sendo base para pensar essas políticas que chegam para nós a partir de processos. Eu não sou contra políticas globais, eu só acho que elas precisam a partir de outros pontos de pensar. Então, a partir do momento que a gente tem uma invisibilização das estruturas que causam a fome, a gente não consegue pensar políticas que vão acabar com a fome. Essas políticas minimizam a fome, mas elas causam outros ciclos de fome. A pandemia não gerou fome, a pandemia agravou a fome, a fome nunca acabou no Brasil, a fome nunca acabou. Ela pode ter retrocedido, ela pode avançar, mas conforme os processos políticos de organização social, impacto econômico, insustentabilidade, processos de impacto de saúde, ela vai avançar ou ela vai diminuir. O mesmo acontece com o desemprego, o mesmo acontece com a questão da moradia, o mesmo acontece com a violência, então são processos que são a ponta. E aí eu convido vocês a fazer um resgate histórico. Se a gente for pensar qual é a cara da fome, qual é a cara? Quem passa fome no Brasil, quem passa fome nas grandes cidades? São as pessoas que estão numa situação de menos acesso a ganhos econômicos, estão numa situação de desemprego ou subemprego, que moram nas regiões mais periféricas e que estão abaixo do acesso ao poder. Quem são essas pessoas? São pessoas racializadas, pessoas negras, mulheres, mulheres em especial, em 2017, em julho de 2020, o IBGE fez uma pesquisa onde ele lançou a informação de que as mulheres negras com baixa escolaridade, mães solos e pobres são o maior público que está com fome. E aí você passa depois para os homens negros e depois você passa para as mulheres brancas em situação, principalmente em situação de pobreza e mães solos e depois os homens brancos. Então existe uma cara de quem passa fome. E aí quando a gente diz assim, a alimentação é um direito universal, não é. Não é, isso é uma falácia. A alimentação não é um direito universal, porque se fosse, não tinha gente com fome. Qual é a estrutura que não deixa as pessoas acessarem a comida? Qual é a estrutura que tira a comida do prato das pessoas? A gente tem estruturas como o racismo, a gente tem estrutura como a pobreza, a gente tem estrutura da homofobia, a gente tem estrutura do patriarcado, a gente tem um processo de estruturas que categorizam regiões como regiões nobres e outras regiões como regiões pobres, isso impacta na vida das pessoas e acaba desencadeando um processo de insegurança alimentar e de não soberania alimentar, a soberania alimentar. A insegurança alimentar, para mim, é um eufemismo para a fome. O fato da pessoa não comer o suficiente, ela passa fome. Eu falo, ela passa fome. Ela pode não estar numa situação de plena fome, mas ela não come o suficiente, ela não se alimenta de forma a trazer saúde, como a Natália falou, e aí você tem uma situação de fome. Então, as pesquisas, elas não racializam a questão da fome de uma forma a pensar esse processo histórico. A população negra, quando veio para o Brasil sequestrada de África, ela já veio com fome. Ela entrou nos tumbeiros e não tinha comida. Os tumbeiros são os navios negreiros. E quando ela chega no Brasil, ela já chega com fome. Ou seja, o histórico dessa população negra já é marcado com a fome. A fome era usada nos processos de escravização para punir os escravizados. Ou seja, também era um processo de usado de submissão. Então, a fome é uma estrutura que eu jogo para promover determinados grupos e para subordinar determinados grupos. Grupos marcados por raça, classe, gênero e a questão da orientação sexual. Então, essa primeira coisa que eu queria entender. Sendo assim, a gente quebra a ideia de universal. Essas histórias das políticas universais não funcionam, porque a gente tem o pluriverso de pessoas passando fome. Esse pluriverso tem características específicas. Eu não posso criar políticas que pensem em um global, porque, na verdade, a fome atinge as pessoas de forma diferente. As políticas, quando elas são construídas com a participação das pessoas que estão nos espaços onde a fome impacta, das periferias, ela é pensada de outro jeito. E aí, eu começo a pensar que a participação tem que ser uma participação com poder. Não uma participação de sugestão, de escuta, é participação em poder construir, poder interferir. Se essa pessoa é consultada, mas a consulta não é inserida como processo de poder, não resolve nada. É uma escuta vazia. Como é que essas pessoas, eu sou uma mulher periférica, eu não passo fome, mas eu conheço quem passa fome, eu conheço a realidade da periferia. Como é que as pessoas que estão nessa realidade são inseridas nos espaços de poder e realmente possam interferir na construção dessas políticas? Então, a primeira pergunta que eu faço. Será que a gente tem uma diversidade, esse pluriverso de compreender o impacto da fome e essas estruturas que causam a fome estão presentes no processo de pensar as ações? As pessoas que conhecem profundamente esse processo estão presentes no pensar das ações, no executar das ações, no monitorar e avaliar as ações? Uma pergunta que eu faço. E aí, quando a gente vai pensar na questão da agroecologia e a gente começa a dizer que a gente teve um governo progressista, e a gente teve, é verdade, e esse governo progressista ele diminuiu, tirou o Brasil do mapa da fome, o que é verdade, a gente tem um descompasso, porque o que foi inserido na questão de soberania alimentar, de segurança alimentar, de construção de políticas, não foi inserido na mesma proporção na construção de um projeto agroecológico que acessasse, que pudesse construir canais concretos, materiais e permanentes de acesso da alimentação agroecológica para a população mais pobre. A gente não conseguiu construir esses canais enquanto políticas de Estado, a gente construiu enquanto políticas de governo, e aí quando o governo caiu, algumas políticas caíram junto. Então a gente tem o processo da agroecologia que ele foi pensado numa convivência com o agronegócio e aí assim, a agroecologia tem princípios totalmente contra-hegemônicos, ela não se articula com o agronegócio. Quando a gente pensa que esses processos... quando a gente tem esses processos, a gente acha que esses processos são complementares, eles não são. Por quê? Quando a gente pensa a questão da produção de alimento num processo de impacto do clima, da questão da soberania alimentar e da qualidade, da comida de verdade, do agrotóxico, da justiça social, o agronegócio não cola nesses princípios. Ele não cola. os princípios do agronegócio são princípios voltados ao mercado capitalista, de produção de commodities, de comercialização para o mercado externo e de acúmulo de capital. É um processo empresarial. Então, esse processo empresarial é totalmente oposto do que a agroecologia. Totalmente oposto. E aí você vai pensar por que será que esses produtores, essas agricultoras e agricultores, e aí a FAL tem um estudo muito interessante em que ele fala que 70% das da comida no mundo passa pela mão das mulheres. Mas as mulheres que estão no espaço periurbano, no espaço rural, são o público que menos teve acesso a políticas públicas para a consolidação de seus espaços produtivos. Isso foi a posterior. O Pronaf Mulher nasce depois, mas ele nasce com um valor muito menor do que o Pronaf voltado para a família, que na verdade quem gerenciava era o homem. Muitas mulheres não tinham documento, muitas mulheres não estavam com seu nome na terra, então você tem um outro processo de fortalecimento das pessoas que produzem comida, que são as mulheres. Então, quando a gente começa a pensar por que que a gente não consegue ter uma estrutura, uma produção agroecológica forte, a gente tem, mas podia ser muito mais forte, e para criar canais e volumes para poder impactar na cidade. E aí eu estou fazendo um processo muito simples de pensar campo e cidade. as pessoas não têm paz quando produzindo campo, eu estou brigando pelo território, eu estou brigando por água, eu estou brigando por sementes, eu estou brigando por recursos, eu estou brigando por política pública, eu estou brigando com permanência, como que você produz, consegue pensar em produção se você toda hora tem uma ameaça de tirar a sua terra, de tirarem as políticas públicas, é uma escola que não está mais lá, é um posto de saúde que não está mais lá, então, hoje as comunidades estão lutando para estarem no campo, estarem no campo. A questão do inserção no crédito, eu, por exemplo, acho que a gente precisa olhar a questão da reforma agrária como reparação histórica, não como inserção no mercado, o subsídio para a agroecologia é reparação histórica, e aí vamos pensar na reparação histórica. O Belo Horizonte tem quatro quilombos urbanos, esses quilombos não eram urbanos, eles eram quilombos que a cidade engoliu, esse povo não tem mais terra para produzir. Por que o quilombos não tem mais terra para produzir? Porque não é interessante, e não é só Belo Horizonte, São Paulo tem, as capitais têm esse processo, as áreas quilombolas, as áreas indígenas que são pessoas que sabem produzir a partir de uma outra lógica, que sabem, que têm estruturas, que têm conhecimento ancestral para a produção de alimentos, para processamento de alimentos, para a conservação de alimentos, para a distribuição e que pensam a alimentação como processo coletivo e não individual, elas não têm terra para produzir, elas não têm acesso à política pública. Os quilombos estão em áreas distantes, solo pedergoso, sem acesso à água, sem acesso ao mercado. Então, o que eu reporto? É que as pessoas que sabem fazer, sabem pensar processos diferentes de acesso e democratização da comida de verdade, precisam ter um olhar, eu já fui gestora, hoje eu não sou, mas um olhar especial dos gestores e gestoras nesse conhecimento que não está inserido no pensar política pública. Como a gente acessa esse conhecimento que está aí, que está para nós, no pensar da política pública, uma política pública estruturante. Olha, tem uma pessoa que é daqui, uma política estruturante de um processo constante e permanente de erradicação da fome. A gente não quer diminuir, a gente não quer sair do mapa da fome, a gente quer acabar com a fome, erradicar a fome. Fome é um processo de desumanização. Uma pessoa que passa fome, ela não é vista, ela não se sente ser humano e ela não é vista pela sociedade como tal. E aí, vamos pensar as estruturas raciais que podem colocar a pessoa num processo de desumanização. A nossa sociedade latino-americana, ela foi construída a partir de um processo escravagista. A nossa estrutura, toda a nossa estrutura social tem como raiz a escravidão, a estrutura de trabalho, a estrutura de mercado, a estrutura econômica, ela é construída a partir de um processo escravocrático. E a escravidão desumaniza as pessoas, desumanizou e ela não acabou. É uma, infelizmente, ela moderniza. tanto o racismo como a escravidão, ela começa a se modernizar ao longo do espaço. Então, quando você vê agora o processo de uberização do trabalho, onde as pessoas estão na cidade, principalmente na cidade, trabalham e não conseguem comer, porque as pessoas trabalham, mas elas não conseguem comer. Isso é um processo que vamos enxergar o que está acontecendo. Como que a pessoa trabalha e não consegue comer? Não consegue se alimentar de uma forma que ela possa sair desse processo de segurança. Ela não tem soberania alimentar porque ela compra o que dá, seja osso, seja pele de frango. Isso é soberania alimentar. Eu compro porque eu consigo, não o que eu quero. E são pessoas que trabalham. São pessoas que são vistas como trabalhadoras, às vezes como microempresárias. Então, você tem uma estrutura que a gente chama de, primeiro que a gente chama de necropolítica. Com o volume da necropolítica, a necropolítica foi uma estrutura pensada por um filósofo, antropólogo camaronês, chama Achim Nindendi. Tem vários materiais dele na internet. Então, ele vai dizer que a estrutura social, ela vai dizer quem vive e quem morre. Ela vai criar processos usando as leis, usando a política, usando o processo das instituições, o racismo institucional para dizer quem vai viver e quem vai morrer. E essa estrutura de acesso à alimentação, não só de acesso, mas de capacidade produtiva do seu próprio alimento, soberania, mas escolha do seu próprio alimento, consumo do alimento, aquisição de alimento, a questão de estar num espaço onde a distribuição chega, o volume, a diversidade de alimentação chega, isso é um processo de necropolítica. Se você for estudar as cidades, e a Natália mostrou alguns mapas, a questão da soberania alimentar, essa plena soberania alimentar, ela está centralizada nos bairros com maior renda e bairros racializados, bairros que não tem mais pessoas brancas, pessoas escolarizadas, e a soberania, a segurança, vai diminuindo conforme você vai se afastando desses bairros. E aí a gente precisa repensar a cidade. Primeiro entender que a cidade é um espaço de concentração de pessoas diferentes. E quais são os arranjos, quais são as políticas públicas para essa diversidade? Entender que a necropolítica, a partir do nutricídio, tá bom, Gabriel, obrigado. A partir do nutricídio, nutricídio, quando a pessoa, insídio é um termo que a gente usa para exterminação, genocídio. O nutricídio, ele também é um processo consolidado, onde você mata as pessoas a partir de uma excesso à alimentação, a partir da saúde, o fato de comer não quer dizer que você é saudável, né? Então, a partir disso. quando o Filipe compartilhou com a gente a questão da experiência de seu que publicita, coloca a comida como comida pública, eu acho fantástico. E a gente tem estruturas que colocam a comida como processo público. A gente tem o PAA, que é um programa maravilhoso e que está sendo sucateado e que pessoas em Belo Horizonte que eu conheço estão pensando o PAA. o PAA torna a comida pública. Ele pega a comida, ele compra a comida dos agricultores familiares, coloca um recurso garantido, eu sei que eu vou ter X renda, o que vai me propiciar continuar produzindo e torna essa comida pública. O PNAE é um processo que mexe diretamente na estrutura, porque além dele tornar a comida pública, ele fomenta que as pessoas fiquem na escola. para nós, população negra, eu sou a materialização disso. Eu, hoje, tenho a vida que eu tenho por conta da escolaridade. Estudar para a população pobre é a grande saída. Então, quando você tem condições de permanecer na escola, seja a partir da alimentação, isso é fantástico. Você coloca as pessoas no ambiente escolar, mas esse ambiente escolar precisa entender com o que ela está trabalhando. Esse alimento pode ser um processo pedagógico. E a gente tem o bom prato, que é um outro exemplo de que funciona. Comida boa a um real. Comida boa, porque eu como no bom prato. Se eu tiver chance de comer no bom prato, eu como tranquilamente. É uma comida boa, bem feita, que pode adquirir essa comida da agricultura familiar e que torna também o processo muito acessível. Então, assim, a cidade, e aí eu sei que Belo Horizonte está pensando nisso, porque eu conheço pessoas que estão aí, ela é produtora de comida, como a Natália mostrou, né? A FAU já também já mostra isso, ela é produtora de comida, ela é consumidora, mas ela também é um processo, é na cidade onde as pessoas que estão pensando nesse processo estão, e ela pode gourmetizar a comida e tornar uma comida que era tradicional inacessível. Na cidade, aqui em São Paulo onde eu moro, a gente gourmetizou várias comidas, a feijoada, a tapioca, tomou, e ela se torna acessível, a tapioca, 25 reais, não é acessível. Então, como é que a gente da cidade lida com a cultura alimentar e resgata, mas também resgata a partir do processo de acessibilidade? Eu espero, eu acho que eu estou no meu tempo, eu espero que eu tenha contribuído com vocês, a gente, foi um apontamento de coisas para a gente pensar, eu não tenho a verdade, nós da aba não temos a verdade, mas nós estamos pensando e queremos pensar coletivo, eu espero que tenha colaborado com o pensar, com o debate e agradeço muito a oportunidade, muito obrigada. Obrigada, Vivian, vamos respirar fundo por todos os deslocamentos, provocações que você nos brindou, eu vou pedir ajuda aqui agora para a organização, porque eu estava muito prestando atenção em todas as falas, eu não consegui organizar aqui os blocos de questões, aí tem a turma que está aí ajudando na retaguarda, e vocês também podem ficar à vontade, viu, Filipe, Rafael, Vivian e Natália para interagir entre vocês. Obrigada, vamos lá, tem perguntas que estão direcionadas e estão perguntas que estão abertas, né, eu vou compartilhar aqui essas primeiras perguntas e vocês ficam à vontade para reagir. Tem um comentário, é interessante incentivar consumo dos produtos locais, principalmente no interior, tem muita sobra de produtos que não foram vendidos, se houvesse uma plataforma ou local físico de apoio para receber esses alimentos, evitaria muitos desperdícios, seria possível? Aí tem uma pergunta aqui direcionada para o Rafael, falando em economia circular, como você vê a geração de lixo orgânico nas grandes cidades e a falta de um programa de reciclagem desses materiais? tem uma terceira questão que está mais direcionada para a Vívia e aí a gente fecha esse primeiro bloco com essas três questões. Vívia, sua fala nos leva a cruzar uma fronteira, a romper uma área delimitada, cujo limite era o pensar distante do viver do real. Com você, estamos cruzando essa fronteira nesse seminário. Obrigada por dizer tanto e tanto na sua fala. O embate da agricultura da vida versus a agricultura da morte. é uma excelente apresentação. A indústria da produção de alimento em larga escala exporta o que produz e não importa para o abastecimento alimentar sustentável e justo. O próprio capitalismo é formado de relações de escravidão veladas e exclusão. É uma selva de pedra como diz a música do Titã. Então, a gente fica aqui com essas três primeiras questões enquanto vamos sistematizando, organizando aqui um segundo bloco. você pediu a palavra, Rafael? Obrigado, Daniela. Um tema ausente em minha apresentação, mas fundamental é precisamente o desafio das perdas e desperdícios dos alimentos, sobretudo no caso dos sistemas alimentares de circuitos escuros e dos sistemas alimentares de grandes cidades. temos que gerar uma estratégia para transformar o inútil em utilidade, transformar o lixo em energia, em adobo, em geração de gás, dependendo do tipo de lixo. mas eu acho que é uma grande oportunidade das cidades para gerar emprego a partir de uma indústria do lixo para recuperar na maior parte do possível e também, por outro lado, lembrar que a maioria dos alimentos que se perdem e desperdiciam significam recursos naturais, significa terra, significa água, significa insumos agrícolas e isso também se perde. Temos que fazer um esforço para gerar sistemas que desperdiciam e perdem menos. Atualmente, se calcula, dependendo dos países, mas quase um 15% de todos os alimentos se perde ou desperdicia e o maior desafio está nos extremos, na produção, que é uma produção que muitas vezes se perde a produção por questões de infraestrutura ou por mudanças climáticas, inundações ou sequias ou secas. E do outro extremo é nas casas, temos que transformar nossa maneira, nossa cultura alimentar. Eu somente quisiera fazer dois comentários relacionados com o que, três comentários, dois, com o que a Vivian falou e outro com Natalia. Primeiro, eu adorei a experiência dos restaurantes comunitários aqui no Distrito Federal, uma rede de 14 restaurantes comunitários que tem parceria com seis cooperativas de agricultura familiar para proveer sobre todo frutas e hortalizas e legumes e verduras. No caso do arroz e feijão não é possível sobretudo por a zona, mas adorei a experiência e como comentou Vivian, é um prato saudável a um real a um real e eu estive, eu comi no restaurante comunitário de São Sebastião e quise destacar a parabenização ao governo do Distrito Federal porque tem, não é um programa assistencial, é um programa de desenvolvimento econômico e de inclusão social e econômica. Também todas as pessoas envolvidas na preparação dos alimentos, etc., as condições de limpeza, higiene, e a filosofia de muitas pessoas que vão a levar as suas casas a comida. É uma das boas coisas da pandemia, uma visão mais familiar da comida no caso dos restaurantes comunitários. E, por outro lado, Vivian comentou os objetivos de desenvolvimento sustentáveis como uma plataforma ou um plan eurocêntrico. E isso não aconteceu. O governo do Brasil, de Colômbia, de México, participaram muito ativamente e um dos temas é o dos rostros da fome. No caso de México, a fome tem rostro, não tem rostro afrodescendente, mas tem rostro indígena. E, por supuesto, que é um grande desafio, mas destacar que sim foi um dos processos das Nações Unidas mais incluyentes dos ODS. Pode ser eurocêntrico em termos dos direitos humanos, que são eurocêntricos os direitos humanos, mas a abordagem dos ODS, eu acho que é uma abordagem global, onde participaram os diferentes países, e no caso do Brasil, Colômbia e México, foram os principais na Latinoamérica. E, finalmente, sim, destacar que a fome é, precisamente, Josué de Castro, que nos mostrava Natalia, comentou que a fome é uma matéria de compromisso e vontade política, e quero destacar que essa vontade política não somente dos governos, dos governos e da sociedade. A fome é uma tarefa de todos. Cândria. Obrigada, Rafael. Acho que o Filipe levantou a mão, Natalia, aí depois voltamos na Vívia. Ok, já, thank you. Just want to quickly react to the, well, to the comment on the food waste platform and importance of food, of dealing with food waste that also have, Rafael mentioned. it's a, it's a huge issue and there are many cities in the Milan pact and also in South America that are working on it. for example, São Paulo one, a special mention in 2019 on preventing food waste but also many other cities with the popular restaurants with also the city of Araraquara is very active with the municipal food bank. I also would like to mention that just one week ago, the city of Milan, Milan food policy won the first third shot prize from the Royal Foundation of Prince William of United Kingdom on the model, let's say, adopted to prevent food waste in the cities through the platform that were mentioned before in the comments by establishing let's say a hub zero food waste hub for the different neighbors of the city in which food thanks to an agreement with the company union of, for example, supermarkets and retailers is recovered in the morning all the surplus let's say and it is immediately redistributed in the afternoon to the NGOs and to the popular restaurants of the cities so the logistic let's say is developed together with the University of Politecnico and it guarantees that the food that's recovered in the morning is mixed and even in the same day so we will be very happy to also to share to the Milan Pat community this model that might be implemented with differences of course without a relation in your cities thank you Thank you Philippe pass to Natalia Well just to complement some questions the issue of residue there are some projects local in small local that part of a social of you to the of the organic in your house in your residence and this is distributed no sistema de limpezas e de resíduo urbano. Em Florianópolis, eles só conseguiram fazer isso a partir de uma implementação de políticas, ou de uma regulamentação por leis. Então, para quem perguntou, eu acho que o caso de Florianópolis pode ser um caso interessante para você, talvez, entender um pouco disso. Então, tem alguns pesquisadores nas universidades que estão fazendo justamente essa questão de como você parte da escala local, ou seja, você na sua residência e isso entra no sistema de limpeza urbana, onde a própria companhia vai fazer a captação desse resíduo, dessa terra orgânica, desse adubo orgânico, e vai levar isso para fazer, por exemplo, a questão do paisagismo urbano, de como que isso se torna um adubo urbano, e não somente um adubo para a questão da produção de alimentos. E tem a questão do desperdício, só para contar um caso, uma vez eu cheguei numa das grandes, eu morava muito perto de uma dessas grandes, do mercado dessas grandes redes no Brasil. Então, eu via uma quantidade absurda de comida sendo jogada fora. Aí eu cheguei para o gerente da loja e perguntei, por que vocês não doam? Por que vocês não distribuem isso? E aí ele colocou, olha, muitas vezes não é falta de vontade, é a própria lei que nos impede, porque a própria lei de vigilância, se você distribui o alimento e acontece com alguém que está na ponta recebendo aquele alimento, a rede tem suas complicações jurídicas. Então, assim, não é só uma questão de não fazer. Então, tem toda uma regulamentação, uma legislação que muitas vezes impede que isso aconteça. E aí, contradizendo um pouco isso, tem o projeto do SESC, que eu não sei como está, mas o SESC tinha um projeto, que era o Mesa Brasil, onde ele tentava reverter um pouco dessa questão dos desperdícios. Então, são algumas coisas aí para pipocar um pouco mais as ideias. Ah, e fala para mandar para a rede de banco de alimentos. Aqui em Belo Horizonte, a gente precisa de mais doações também de alimentos. Eu sei que o SESC doa, mas eu não sei como está esse programa deles. Eu acho que eles interromperam, enfim, por algum problema de legislação, mas não deixa de ser interessante. Em algum momento aqui, eu vi rapidamente passar no site alguém comentando sobre esse equipamento dos bancos de alimentos. também foi uma política que teve seu momento de mais apoio. E a gente tem esse equipamento em Belo Horizonte também. Vamos lá, Vivian, para essa primeira rodada? Bom, com relação a desperdício de alimentos, a gente tem aí alguns fatores culturais também, porque a aparência do alimento é muito importante na hora de comprar. Então, tem toda uma construção cultural de qual é a cara do alimento que merece que eu compre. É uma pintinha, eu já não compro, esse alimento é descartado. A gente tem processos técnicos também. A gente pega o engradado, você pega o engradado, às vezes é fruta e tal, a pessoa vira tudo numa gôndola. Então, o que está embaixo, bate, o que está em cima, a massa e se amassa, a pessoa já não compra. Então, tem os processos técnicos e também esse processo cultural, a gente poder reduzir o alimento. E é isso que a Natália falou. Como eu estava explicando, existem estruturas, e a legislação é uma estrutura que impacta muito na questão do acesso ao alimento, que é alimento ótimo, mas que a aparência é muito importante. Então, o trabalho da questão educacional, a aproximação com a agroecologia também quebra um pouco essas perspectivas culturais de qual é o alimento que merece ser descartado. E eu, assim, Rafael, eu acho ótimo a gente poder dialogar, porque o que eu estava falando de eurocentrismo não é geográfico, não é de estar na Europa, mas é um eurocentrismo intelectual, cultural, de pensar a elite brasileira ocupa espaço de poder. Certamente quem nos representou lá nem sabe. Esses dias teve um representante do Brasil que falou que não sabia que existia SUS. Não sabia como funcionava o SUS. É um brasileiro. Está no governo brasileiro. Eu não sabia como é que funcionava o SUS. Eu não sabia que as pessoas catavam comida no lixo. Brasileiro, representando o nosso governo. Então, quando eu digo eurocentrismo, não é a geografia de estar na Europa, mas é esse olhar para a história e para o território não reconhecendo a história local, esses processos históricos racializados, desiguais, e aí que vão gerar realmente estruturas e estratégias estruturantes de modificação social. Então, foi nesse processo que eu quis colocar a visão eurocêntrica. E, infelizmente, a América Latina, os nossos governos não representam o povo, nem pensam no povo. Então, a gente tem um histórico de governos, e aí o México também tem, você é mexicano, você sabe disso, mas aqui no Brasil, a gente tem esse processo de que a elite que ocupa o poder é muito afastada e não tem uma representatividade da população que geralmente está na ponta e sofrendo os processos de subordinação e de fome, no caso, que é o nosso tema aqui. Mas eu acho um privilégio poder dialogar isso com você. Muito obrigada. Obrigada, Vivian. Eu anotei algumas questões a partir da fala de vocês, e aí enquanto junta aqui mais questões que estão rolando no chat, eu vou pontuar aqui duas ou três questões que foram abordadas nas falas. Acho que uma delas foi uma provocação que a Vivian fez, e a gente já observa em outros espaços de debate, que é a relação da agroecologia com o agronegócio e essa perspectiva de complementaridade ou de incompatibilidade. Como que essas duas abordagens, perspectivas, visões políticas, comparecem nas políticas globais, internacionais e como se expressam também nas esferas das políticas nacionais e dos governos locais. Queria ouvir um pouco de vocês. Uma segunda questão, que ela veio da fala da Natália, que eu entendo também que é importante para a gente trazer em debate, é a questão da disponibilidade de informações, esse campo aí da construção do conhecimento. A Natália mostrou incompatibilidade de informações entre fontes oficiais, de secretarias de governo, de institutos que geram informações. Eu faço parte de um grupo de pesquisa, a gente tem se debatido sobre isso aqui muito, porque a gente não tem informações qualificadas para pensar a ação, seja a organização social, para os movimentos e as organizações sociais se planejarem melhor a sua ação política, sua ação estratégica, seja para formular políticas públicas, seja para gerar séries históricas, estimular novas pesquisas e estudos. Então, queria ouvir de vocês também, muito inspirada na apresentação que a Natália trouxe, experiências, referências, avanços nesse sentido, e trazendo aí mais uma camada, que é a questão do local e do regional. Como o tema da nossa mesa é regiões metropolitanas, e aí a gente tem esse retrato no Brasil de uma carência de políticas, em geral, não estou falando nem do sistema alimentar, pensado por esses territórios complexos, que são as regiões metropolitanas, a Natália trouxe também a questão do rural urbano, então, ouvi um pouco de vocês nesse sentido. E uma terceira questão que eu acho que tem a ver com essa última rodada de debate sobre o eurocentrismo, a forma como o nosso pensamento orienta as ações, a Vivian chamou a atenção por uma questão muito interessante, que é o poder da participação da sociedade, e ela chamou a atenção por um aspecto que no Brasil, México, outros países, outras culturas, a gente ainda tem, podemos dizer, esse privilégio de poder contar com culturas e organizações sociais dos povos tradicionais, dos terreiros, quilombolas, que lidam de outras formas, organizam de outras formas a relação com o alimento, com a natureza. Eu acho que seria importante comentar um pouco mais sobre essas outras perspectivas com as quais a gente poderia aprender muito, não só para as políticas públicas, mas foi uma das dimensões que foi abordada aqui hoje. Tem que ficar à vontade ali. Vou começar então para inverter a ordem, pode? Só um segundo, porque aí eu acho que pelo andar, só para ver aqui com a produção aqui, com a organização, a atividade está prevista para encerrar meio-dia, vocês acham que dá para organizar mais um bloco? Dá, né? Então tá, a gente faz essa rodada e faz mais uma rodada aí, quem está na retaguarda, por favor, organiza o último bloco de questões. Vamos lá, Vivian. Tá. Será que eu lembro de tudo que você colocou? Agronegócio e agroecologia, e lá tem informações no cenário local, regional, e a questão das perspectivas de outras culturas para a gente repensar os sistemas alimentares, fazendo a síntese. Sim. Eu já coloquei a minha posição e a posição da ABA com relação à conexão agronegócio e agroecologia, né? A gente é um contraponto. Para mim, não tem esses projetos de produção de comida de verdade e, na verdade, projetos de transformação social, tem os lados antagônicos, né? Eu não enxergo a convivência com o agronegócio, com a convivência pacífica com o agronegócio. E mais, vejo que as pessoas, as populações que estão trabalhando e que vivem a partir do modo da agroecologia estão penando nessa questão climática, ambiental, por conta de consequências vinculadas ao agronegócio, tendo seus territórios ameaçados, tendo processos climáticos transformados, tendo um impacto na pobreza histórico a partir de um subsídio que o agronegócio tem e que é a agricultura familiar de base ecológica, né? Que essa conexão com a agroecologia nunca teve. Então, eu enxergo uma luta pela reforma agrária, por outros processos de transformação que estão nesses dois universos. Não vejo uma conexão de convivência pacífica e de complementariedade. Não enxergo. Acho que a agroecologia tem uma falha, e aí vamos olhar para dentro, né? Quando a gente não enxerga a cidade, enxerga a cidade apenas como consumidora de alimentos. Ah, porque o consumo. O consumo de alimento, a cidade é a consumidora. O campo produz e a cidade só come. São relações totalmente imbricadas, né? O que acontece na cidade impacta no campo e vice-versa. Então, para a agroecologia, as pessoas que estudam, vivem e constroem a agroecologia precisam olhar a cidade de outra forma, né? Como um processo de pungente e essencial para a consolidação da agroecologia. Não só porque as pessoas comem, consomem, mas porque é um espaço de pensar a produção de alimento, de distribuir, de produzir alimento, de escolher alimento. Os processados e ultraprocessados estão disputando o território da cidade como um espaço de inserção de uma alimentação que não é saudável. A cidade pensa processos saudáveis, então, e constrói processos saudáveis, constrói canais de comunicação. Então, a cidade, ela é tão pungente quanto o campo, e tão essencial quanto o campo para a consolidação da agroecologia, e acho que é uma falha que a gente tem. A gente pensa muito pouco a cidade. A gente pensa a cidade em política pública e consumo. E é muito pouco para a gente entender o tão complexo é o espaço urbano para a agroecologia. E aí, acho que, quando a Natália traz essa questão da arquitetura, do urbanismo para dentro, são olhares que a gente precisa ter dentro da agroecologia, esses olhares que estudam a cidade, o direito à cidade, para a gente poder pensar outros processos. Não só o processo de fome ou de acesso à alimentação. Qual que era a outra, Dani? Desculpa. Não estou concatenando mais, gente. Perdão. Tranquilo. É a questão sobre as informações no nível regional, sobre essa visão mais regional, e a outra sobre os aportes de outras culturas. Ah, isso é fantástico. Para pensar o sistema de liberdade. O Rafael que falou da questão da urbanização do Brasil, né? Eu penso ainda essa entrada muito em Brasil, viu, Rafael e Felipe? Porque eu estou tendo contato com a América Latina recente. Mas é muito bom ouvir vocês para pensar para além do Brasil, pensar mundo. Essa questão da urbanização, eu moro em uma cidade que, pelo IBGE, tem 300 mil habitantes. Mas ela é colada em São Paulo, que tem 18 milhões. Ela é separada por uma ponte. Tudo que acontece em São Paulo impacta diretamente onde eu moro. O IBGE, a geografia, eu não moro em São Paulo. Mas eu vivo exatamente o que acontece em São Paulo. Se o preço lá aumenta, aumenta aqui. Se lá sobe comida, aqui não tem abastecimento. Então, penso que para algumas grandes cidades, o que está no entorno não tem uma autonomia para pensar a questão da soberania e segurança alimentar se não pensa o grande centro. Eu não sei se eu estou certa e jogo para quem estuda a cidade, mas eu sinto na minha materialidade da vida que quando a comida aumenta em São Paulo, o mercadinho aqui do meu bairro, mesmo que não seja o Carrefour, aumenta também. Porque ele sabe que aumentou lá. E o abastecimento também depende de lá. Muita coisa vem de São Paulo para o meu território. Mesmo que o meu território tenha acesso a espaços mais periféricos que produzam comida, e a gente tem. Esses espaços periféricos têm muitos coletivos que produzem comida, porque a periferia tem ainda uma perspectiva de coletividade na hora de se organizar. ter uma perspectiva não tão individualista quanto o centro mais. Porque, na necessidade, se você não conta com o vizinho, você vai contar com quem? Então, todo mundo que mora na perifiqueria sabe que o vizinho é praticamente seu amigo, ele é praticamente a família, ele vira o padrinho do seu filho, isso tudo tem muito a ver com a ideia de trabalhar o coletivo das ancestralidades. As comunidades não brancas não vivem de forma individual. As comunidades não brancas têm todo um processo que esse laço de família que a gente tem, e que aí é uma construção cristã e eurocêntrica, pai, mãe, dois filhos. Nas comunidades não brancas aqui latino-americanas, não é a lógica. A lógica é família, é quem interage, quem vive num território. Então, se um sofre, toda a comunidade sofre. Se a gente resgata esse processo, a gente vai inserir outros princípios, como empatia, solidariedade, que são processos que o capitalismo fala que é mimimi, mas que são essenciais para a gente pensar esse processo de fome. Se a gente não se indigna, se a gente não resgata esses processos que são ancestrais e estão na base da agroecologia... E aí eu descobri que Belo Horizonte tem 400 terreiros, onde isso é movimentado muito... quatro quilombos urbanos. E aí esses pontos de resistência, esses processos ainda estão lá, organizando as sociedades, organizando os fazeres e os saberes. Como a gente traz isso para além desse território ancestral e torna uma ideia... Aí sim, eu acho que é uma ideia universal. Solidariedade, empatia, pode ser uma ideia universal. E jogo para vocês também, para ouvir vocês sobre essa questão da cidade que eu preciso aprender também. Muito obrigada. Obrigada, Vivian. Ah, eu não vi a ordem das mãos. Quem liga o microfone primeiro, fala. Acho que é Rafael. Então, por favor, Rafael. Obrigada, Natália. Obrigado, Natália. A ver, quatro comentários rápidos. Primeiro, o agronegócio e a agricultura familiar podem convivir, e têm que convivir. e o canal, sim, o canal de vinculação, de vinculação e a sustentabilidade. Precisamente na Cúpula Mundial de Sistemas Alimentares, que terminou o 23 de setembro. O posicionamento do Brasil foi muito claro em quanto ao compromisso de uma pecuária e uma agronegócio, uma agricultura mais sustentável, dirigida a carbono neutro. Sobretudo no caso da pecuária e da produção de soja e milho, ter sistemas de rastreabilidade, de trazabilidade. Esse é um grande desafio para nós, para o Brasil, o desafio da informação. Informação que permita a rastreabilidade para saber de onde vem e como como se producieron os alimentos. E também, sobretudo, informação para esquecer, para já não comer alimentos anônimos. O que é isso de alimentos anônimos? Alimentos que não sabemos como se producieron, de onde vêm, etc. Temos que fazer uma cultura da informação do consumidor para que verdadeiramente sepa ou este consciente de que alimentos estão comendo ou que alimentos estão em seu prato. E também informação para, precisamente, mudar a cultura da seleção dos alimentos. Como bem disse a Bíblia, somente seleciona os alimentos bonitos. Temos que há um fenômeno de discriminação alimentar. Os alimentos que não são bonitos não são selecionados. E isso repercute, isso provoca perdas de alimentos. Outro ponto relacionado com o que mencionou a Natália é muito importante os marcos regulatórios. Os marcos regulatórios para gerar círculos virtuosos dos sistemas alimentares. Eu adorei a experiência da CEASA Pernambuco para a fabricação de uma sopa, uma sopa alegria, com as... não é lixo, mas descartes, fruta e verdura descartada, e gerar uma estratégia para fazer uma sopa e essa sopa que seja para os bancos de alimentos ou as famílias com baixa renda, mas a regulação impide que seja por questões sanitárias de bioseguridade, de biosegurança, a regulação impide um melhor fluxo desse tipo de estratégia. Temos que também ter uma reglamentação, regras e normas mais adequadas e adaptadas às diferentes realidades. Finalmente, precisamente, o Pacto de Milão, a experiência do Pacto de Milão é buscar precisamente essas soluções locales para problemas globales. Temos que ser que atuar globales e locais, porque a fome acontece em todo, praticamente, a maioria dos continentes e também as perdas ou desperdícios, também as mudanças climáticas. Temos que gerar essas soluções locais para os problemas globales. Obrigado. Natália, se observou, se foi você ou Filipe? Bom, eu acho que a gente levantou a mão junto, eu não sei. Então vai você. Eu só para explicar um pouco, porque assim, quando a gente começou essa pesquisa, eu acho que tudo perpassa pela grande questão da invisibilidade da alimentação, porque é um tema, quando a gente fala de fome, de algumas políticas de saúde, a gente consegue ver, mas quando a gente fala disso na cidade, nem na cidade, no território, é uma coisa muito invisível. Então, quando a gente começou a pesquisa, a gente queria justamente traçar, entender esses processos, traçar possibilidades de ações, tanto para comunidades tradicionais, quanto para a questão do mercado local, regional, a gente não tinha dado, a gente não sabia nem onde pesquisar, a gente imaginava que seria numa secretaria X, aí você chegava e falava, não, não é com a gente, é com uma outra secretaria que não tem nada a ver com a temática, com a grande temática. Então, eu acho que a gente poder traçar ações, a gente precisa ter a coisa visível, para saber o que a gente tem de palpável e como a gente consegue agir. Então, eu acho que o grande desafio talvez inicial de todas as cidades e todos os campos é conseguir visualizar isso de uma maneira talvez muito técnica para nós, arquitetos e urbanistas, a coisa do mapa, do desenho, do negocinho chapado, mas a gente precisa ver para saber o que a gente faz. Então, é o que a gente tem trabalhado e tem desenvolvido nessa temática. Quanto à questão do agronegócio com a agroecologia, eu acho que tem uma questão que a gente precisa entender muito claramente ainda dentro dessa grande temática dos sistemas alimentares são que mercados são esses e qual que é a co-consequência desses mercados um sobre o outro. Porque uma coisa é o agronegócio no mercado global, outra coisa é a agroecologia, a agricultura familiar dentro de um mercado regional e de um mercado local, porque são mercados onde, para quem chega, é muito diferente, são realidades muito diferentes. E aí sim, se a gente entender de fato o que são esses mercados, quais as realidades e quem está chegando, para quem que ele chega, a gente vai conseguir traçar aí o que que um é, o que que o outro é e como que isso tem consequências se existe uma relação dos dois. Mas tem alguns estudos da FAO, como o Rafael falou, que já tenta trabalhar e trazer um pouco dessa perspectiva de complementaridade. Eles falam muito que um não existe sem o outro, então não sei, não tenho essa resposta. E um pouco para a questão do local e regional eu acho que perpassa muito com a questão cultural alimentar, porque nós temos uma cultura muito alimentar da alimentação industrial, mas se a gente tem uma educação alimentar, não só assim, aquela educação para saber se o alimento que eu estou comendo é melhor que o outro, mas a consequência da minha alimentação no todo, então o que que a minha escolha alimentar, o que que a minha educação alimentar vai influir na minha escolha alimentar e qual a consequência disso em toda a macroescala e também na microescala envolvendo todas as questões socioambientais e socioeconômicas. É isso que eu tinha para colocar. Obrigada. Obrigada, Natalia. Filipe, por favor. So, just a quick reaction to what Natalia Raffalem-Lianz said before. Well, first of all, yes, we, of course, the governance issue, let's say, the interaction among the local level and the regional national level is, I mean, it is an important one. And it is something that we discussed at the United Nations Food System press summit, this governance lack, let's say. However, I think we should start from what we, what is in our hands, at least. As Vivian said, 70% of the food produced is consumed in cities and we have, we can have a great power also to influence what happening in food production in the surrounding of cities. We have some food policy drivers as mayor. So, for example, if we use the public procurement of school canteens, for example, in big cities, you have a huge power to modify, to shift the food production towards what you want because you have a great let's say buying power. So, creating, for example, a plan of with, let's say, the small producers of what you would like to buy within the next, I don't know, like two, three, five years and change, let's say, together, then you will, let's say, cities can have the power to, for example, consortiate small farmers and also asking them and accompanying them in transforming the way the food is produced because then you buy the food with the requirements that you you decide. So, we have the tool, let's say, of this driver of public procurement to connect more the cities and, well, and the agricultural land that surrounds cities. We need to shape it as soon as possible because, of course, it's a long way to transform it, but this is what we, I think, have in our hands of cities and we can start from them. Also, another driver is how we deal with food waste and how to transform the organic waste that is not suitable as it is not the end of a line but the beginning. So, how we organize, let's say, manage the organic waste that will not go anymore to the landfill but it go again as compost in the field. So, let's start by using the driver that cities have in their hands. We have a great potential. Thank you. Obrigada, Filipe. Eu fui orientada aqui pela organização que chegamos realmente no limite para não comprometer as atividades da tarde. Então, não vai dar para fazer aquela terceira rodada. E tem uma solicitação também da organização da gente, todos e todas os participantes abrirem as câmeras para fazer um registro dos quadradinhos, que é o que é possível hoje. E aí, quem for fazer a foto, por favor, avise se está ok, porque eu não consigo visualizar aqui também. Ok, eu vou fazer a foto. serão seis telas. Primeira tela, ok. Segunda tela, ok. A gente continua sorrindo, que a gente não sabe em qual tela está, né? Isso. Terceira tela, ok. Quarta tela, ok. Quinta e sexta tela. Obrigada a todos. Pode finalizar, Daniela. Obrigada, Paula. Então, acho que a gente pode passar aqueles dez segundinhos, quinze segundos para as considerações finais, só para finalizar, e já encerro aqui também agradecendo a perspectiva tão diversas, complementares, o excelente debate que as falas e as apresentações proporcionaram para a gente hoje, mais um êxito aí do seminário que mantém aqui na agenda de Belo Horizonte um espaço importantíssimo e quente e quente de debate sobre questões tão importantes para todas nós. Então, segundinhos aí para as considerações finais, agora acho que a gente pode ir na ordem, né? Filipe, Rafael, Natália e Vivian, já para ser mais ágil. Muitíssimo obrigado, pessoal, e obrigado também pelo convite para a mediação, pessoal. eu não sei se o Filipe entendeu, gente, se eu falei muito rápido. 10 segundinhos, 30 segundinhos para as considerações finais, se você tiver algo para acrescentar. Ok, ok, ok. Ok, So, thank you so much for having me. I think it was a very important debate and also I'm happy because I've learned a lot, so thank you also for with the other speakers and see you next year. Rafael? Parabéns, muito sucesso ao governo e à prefeitura de Belo Horizonte com esse desafio de gerar um sistema alimentar sustentável com identidade, com identidade territorial e valorizando os produtos locales e priorizando também a agricultura familiar e as cooperativas e que fique muito claro que a mudança tem que vir de nós e temos que mudar nossa ideologia alimentar, convertir essa ideologia em ações, ações cotidianas que se convertam nessas em costumes, em hábitos e isso as costumbres, hábitos e tradiciones formam nossa cultura. Então, os convido a mudar nossa cultura alimentar. Obrigado e parabéns. Obrigada, Rafael. Natália? Bom, parabéns, parabenizar a organização pelo evento. Acho que foi uma discussão bastante rica, pelo menos para mim, que estou no doutorado, então acho que acaba instigando muitas coisas de pesquisa. agradecer o convite em nome da professora Elisa Andrade, da FAO, do grupo periférico que a gente está desenvolvendo aí e a gente fica à disposição para, enfim, novas contribuições e outras questões que a gente possa contribuir com vocês aí em BH. Obrigada, Natália, Vívia. Obrigada pelo convite, parabéns, a BH. Obrigada aos companheiros e companheiras desse momento hoje em dia no solo mineiro e é muito bom estar aqui e quero agradecer principalmente porque a gente pode ter um espaço aberto, livre para concordar, divergir e pensar e reflexionar juntos e juntos. Obrigada por essa construção e avante a agroecologia como alguém escreveu aí no chat. Pessoal, lembrando, a programação segue à tarde, eu não sei se tem mais algum informe aqui da organização e para quem está em Belo Horizonte temos feira amanhã, não deixem de prestigiar. Daniela, então, Daniela, agradecemos aí a coordenação da Daniela Adil, agradecemos a presença de todos e todas nessa manhã em especial os convidados e convidadas pelo excelente debate. Lembramos que no início da tarde a partir das 14 horas retornamos com as atividades de debate em quatro sessões temáticas. A primeira sessão temática circuitos de comercialização e ambientes alimentares. A segunda sessão temática agroecologia, agricultura urbana e familiar, desafios e possibilidades para o planejamento urbano. na terceira sessão temática teremos gastronomia e cultura alimentar, comunidades e cidades sustentáveis. E na quarta sessão temática, experiências de políticas públicas, de SAM e governança climática. Após as sessões temáticas, convidamos a todos, a todas, para permanecerem conosco na sessão de encerramento, quando teremos a certificação dos resumos científicos e de experiência. Lembrando que, lembramos que ainda amanhã, dia 28, o seminário tem seu encerramento na edição especial de Feira de Agricultura Urbana, com a comercialização de alimentos saudáveis e típicos da cultura alimentar mineira e belo-horizontina, cultivados com os princípios da agroecologia. aqui no centro de Belo Horizonte, orientada pelos protocolos de prevenção à transmissão do Covid-19. Então, a todos, um bom almoço, uma boa tarde e retornaremos às 14 horas. Um abraço a todos, muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.